Em dois dias de discussões, países do Mercosul trouxeram a preocupação com a preservação da bacia do Rio Uruguai, um encontro promovido pelo governo do Estado e apoio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, realizado em Itá, no Oeste Catarinense, reuniu profissionais da Argentina, Paraguai, Brasil e Uruguai. Na oportunidade, o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico de Santa Catarina reforçou a importância do cuidado com o rio e a harmonia entre quem usufrui dele para gerar riqueza, por meio da geração de energia ou desenvolvimento do turismo, como acontece no município que sediou o evento. Onde nós estamos nesse momento é o maior exemplo de que quando o meio ambiente, de que quando a preservação e a economia andam juntos, o sucesso é garantido e é permanente. Itá é o exemplo disso. Éramos uma pequena cidadezinha que vivia dos pequenos produtores rurais e hoje temos na economia de Itá, em função da hidroelétrica, um aumento na arrecadação de impostos que dá qualidade de vida para a população. E com esse lago que foi formado, Itá aproveitou um outro braço da economia que é muito forte em Santa Catarina, que é o turismo. O simpósio contou com palestras e apresentações de ações que possam reduzir possíveis impactos na bacia. A intenção é promover uma integração entre os países envolvidos. E junto com a Agência Nacional de Águas, governo federal e governos estaduais e dos outros países, também evoluir numa pauta de planejamento futuro. Essa é a ideia do encontro de hoje. Para o representante da Argentina, o desafio, em alguns casos, é trabalhar com a preservação do rio em cada país, que tem características próprias. As cidades mais grandes do rio Uruguai Baixo, todas se provêm do rio Uruguai. Não do sul vazio, mas do rio direitamente. Então é muito importante o rio que recebemos daqui do rio Uruguai Alto, do Brasil. E isso é importante conservá-lo, e somente através da integração. Além dos debates, os técnicos em diversas áreas voltadas para a preservação ambiental reafirmaram compromissos firmados há 10 anos, quando iniciaram as tratativas entre os países. Uma nova carta foi assinada para manter o projeto de preservação no Mercosul. Uma nova carta foi assinada para manter o projeto de preservação no Mercosul.